Justificando Desse amor infinito Bendito Do meu reino Quero Cantar E batizar Em amor a Jesus Senhor Em amor a Jesus Quero Viver 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 Pelo amor Viver Bendito Viver 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 Vamos cantar, cante com o nome, em louvor a Jesus, em louvor a Jesus. Vamos cantar, vamos cantar. Esse amor infinito, bendito, bonito. Acabou! Que lindo! Tô emocionando! Tirei muito foto nesse momento musical. Essas são as três do repertório? Tem mais uma que não é de Deus. Mas é bonita. Toca, toca, toca. É inglês. E aí